Baita físico Quantos quilos hoje? Tem que competir ou não? Compete ou não? Ah, tem que vir do coração dele, pô É, uma boa resposta 116 bem hoje, bem 116 bem Grande Tem quanto de altura? Cara, eu sei, porque depois que eu comecei a brincar Ele cresceu, ele cresceu O GHzinho deu uma... O GH ao invés de crescer, o que eu quero crescer? Músculo, essas coisas, cresce a palma na minha mão Olha a mãozinha, mostra a mãozinha Jesus, mano Caralho Qual que é as marcas de raquete De tênis de mesa? O Wilson, é o Wilson O Wilson, é o tatuagem É uma babolaca, mano Mas cresce mesmo na altura? Cara, o meu caso é que cresceu Que não existe estudo com um cara que manda uma caneta por dia Vem algum lugar A canetinha daquela? A canetinha inteira, não tem estudo Eu tô ingênuo, eu tô humilde, tô na Pfizer Não tem estudo com um cara aqui Com 30, 40 Aí, mano, esse aqui é experimento vivo Eu tenho foto com ele, eu tô aqui Assim, ó, já tô aqui Eu faço foto com ele, entendeu? Caraca Fazer um estudo em você, Superman É, dá pra comprar altura Só ter a grana Olha, o Horst tá se matando pra alongar É, Horst Você tá perdendo o segredo, mano É, ela moscando, hein, Horst Faz o ciclo do Superman Um mês lá em casa Que volta 10 centímetros mais alto Compre uma geladeira e vim pra casa Ai, caralho Aqui você me explana todo o podcast, mano Eu tô aqui, ó, comporentado É que a gente tá falando de altura É que ele fala que tem 1,70 Na postura Você não tem 1,70 Não, eu tenho 1,70 Eu tinha 1,71 1,71 Não, eu mediei lá no CT do Renato 2.000 Não, não Em 21, começo de 21 Aí, a grana foi entrando Aí, tirou foto com o Zan Que eu tenho 1,85 Que tá assim, o Zan A grana foi entrando Foi investindo Foi fazer os investimentos aí, entendeu? Aí Baita de investimentos Foi subindo, foi subindo Caraca Falando nisso, né, Bebezinho Podemos começar o É, já vai dar 10 horas da noite Tinha que ter uma vinheta Não tem, tipo, a vinheta da Globo Quando entra um plantão Tinha que ter uma vinheta do Faixetária, né? Faixetária, assim, ó Plantão NoiaCast Uma vinheta do NoiaCast Não é, Doc? Porque a gente tava conversando Até antes de começar Que aqui a gente sempre fala, né Muito abertamente sobre tudo Com intuito formativo também Com intuito de resenha, né Que sempre temos uma história boa E como é que foi com você Assim, porque É Você começou na academia Por uma questão de saúde Sim Imagino que por muito tempo Você deve ter tido algum tipo De resistência Preocupação maior Do que a galera tem, né Como é que foi Seu primeiro contato com a Manu? Quando que você decidiu usar? Como é que foi o primeiro contato? Cara, foi Em março de 2015 Quando eu tava preso a competir Cara, eu bati natural 85 Essa aqui tu era natural? É, eu da esquerda sou natural Caralho, mano Não, cê tá tirando É o natural da... Porra Não, é natural mesmo, pô Te juro Nossa, é natural aí, cara Eu acho que não tinha essa foto sozinho, não Quantos quilos ali na natural? 8,5? 8,5 8,5 8,5, mano Então não subiu tanto o peso Pô, de 51 pra 85? Não, mas tô falando natural Depois que hormonizou Depois que você hormonizou Não subiu tanto o peso Então, mas aí O que acontece É... Eu competi na 78 Então eu só tinha que perder 7 quilos pra competir Né? Não tinha nem por que ser maior que isso Aí depois que eu virei profissional em 2019 É... Fui pra categoria Classic Quer dizer, em 2018 Que eu não consegui bater mais peso Do 78 Que aí eu comecei Que eu tava com Cerca dos 92 Assim Off season Pra descer pra 80 Pra 78 eu não tava conseguindo mais Travava, travava Porque assim Eu cresço seco Entendeu? Eu sempre cresço seco Aí quando foi no... Aí hoje eu tô com 105, 106 quilos Entendeu? Minha massa já tá 14 quilos acima da competição Caralho E como é... Que que eu... Foi Maradona que prescreveu o primeiro para o primeiro ciclo Foi Que que você usou de primeiro ciclo, você lembra? Cara, já era droga de finalização Ah... Era propionato Masteron E trembolona Caralho Já... Já meteu uma trema de prima Já comecei acelerado Já comecei o pé na porta Já comecei O famoso cut stack É... Já assim já não Resultado absurdo já Você sentiu muito? Sim ou foi... Não senti muito não Fiquei mais seco Entendeu? Como a categoria... Churreava Você já tava também É... Tava bem, entendeu? Churreava bastante Aí depois eu... Mas foi depois de boa Depois eu ficava um tempo sem nada Não tinha tanto dinheiro pra investir Ficava natural Não ficava ciclando Depois que eu comecei em 2015 Não ficava ciclando o ano todo Entendeu? Dava várias pausas Só usava pra competir Quando começava a preparação Entendeu? Aí depois de 2018 Que eu comecei Que é que foi direto Até agora em 2021 Que eu parei de novo Entendeu? E desse treinador que você passou Quem que pesou mais a mão com você? O Stefan O Stefan? Como é que era o protocolo? Se puder né Compartilhar Mais ou menos assim Só pra gente ter Uma ideia Do off cara Eu fiz pouco tempo com o off com ele Falei lá Nem seis semanas Ele pegou Ele me pegou o finalzinho do off Pra competir Já em Portugal Mas eu lembro Que o protocolo dele Chegou uma época Que eu nunca tinha feito isso Que era todo dia Entendeu? Era 100 miligramas de Prop 100 100 de estano No off? Não Pra competir Ah Saindo do off né Saindo do off É Começar a virar a chave Pra contas 100 de masterão Eu já tô perdendo a conta Quanto que dava Total semana Dava 700 de miligramas De cada um De cada um Ah Dois e Mais Tinha oral também? Tinha oral Tinha Oxidrolol oral 50 E provirom 50 É só provirom É passa né Já vi provirom Nos protocolos 3 gramas É Nunca tinha usado Essa dosagem E você achou que Nessa quantidade Respondeu melhor Do que quando você usava Pouco menos? Eu assim É porque depois Eu desencadei A hemoglobina glicada Ficou alta e tal Teve os problemas né Sim Então depois assim Não respondeu Entendeu? E uma das causas Que o Múcio falou Pode ter sido Tanto a dieta Quanto A autodosagem Como eu tô acostumado Eu usava Pô Em preparação Dia sim Dia não Caramba E nem era Toda essa Entendeu? Cara O Ribeiro Tá aqui de prova né Quem não sabe O Ribeiro né Que é o Esse que tá aqui Tá aqui Ele me conhece Desde 2000 Quanto o Ribeiro? 2017 2017 Ele foi meu aluno De consultoria Foi campeão brasileiro Comigo né Aí Ele sabe que eu não Peso na mão E assim Porque eu acredito Naquilo que eu Fiz comigo e deu certo Eu também acredito Que faz certo Com meus alunos Sem contar a individualidade De cada um Claro Eu sempre usei pouco Tanto que em Portugal Pra competir em 2019 Eu me preparei Em três semanas Caramba Mas já tava Na pele já também Você sempre se mantém Muito bem né Você nunca deixa descontrolado Eu não engordo É o metabolismo acelerado Entendeu? Tipo assim Me preparei três semanas Mas foi três semanas Usando as drogas De finalização Caramba Entendeu? Mesmo assim Foi só Prop Propionato Masteron E Trem Trem Não Não usei trem Em 2019 Não usou trem Não Nem Nem no 2018 Eu prometi Tinha uma prioridade Pra minha esposa Da última competição Em 2017 Quando meu filho nasceu Eu fiquei muito Sem paciência Criança pequena Dormindo Chora Chora o dia todo Não Porque eu tava com restrição de sono Já acordava quatro horas da manhã Aí minha esposa Pô Neném pequeno Aí ela botava ele pra Mama Tipo assim De hora em hora Pô Às vezes ela botava pra mamar Ela me acordava Pra botar pra rotar Cara Quando você foi ver Eu tava dormindo duas horas por dia Nossa Tipo assim Eu fiquei muito estressado nessa época Entendeu? Aí eu falei Cara Na próxima competição Eu não vou usar mais trembo não Tá ligado? Não tem porque ficar Tratando os outros mal em casa Entendeu? Tratar uma pessoa Uma pessoa que eu amo Não tem sentido Entendeu? Aí eu simplesmente não vou usar mais Eu não usei 2019 2018 2018 2019 Aí eu voltei a usar agora compared to do đó E aí 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 Obrigado.